Nesta sexta-feira foi comemorado o dia da mentira. A prática de pregar uma peça nos amigos já vem de muito tempo no Brasil. Mas afinal, será que todo mundo mente uma hora ou outra? Segundo os especialistas, sim. Em homenagem a data, nossa equipe foi às ruas e conversou também com uma psicóloga que alerta. Em alguns casos, mentir demais requer tratamento. Ela pode estar presente em grupos de amigos e até mesmo entre mães e filhos. Nas ruas da cidade, em todos os cantos, a mentirinha rola solta. E tem gente que é réu confesso. Você já mentiu? Já, várias vezes. Já contei, sim. Pra sair de casa, dormir fora. Tive que contar pra minha mãe que eu ia num lugar assim, em outro. Para os psicólogos, a mentira é usada diariamente em diversas situações da vida. Seja para atenuar conflitos ou até mesmo para prejudicar o outro. Sendo saudável, levando o outro a rir, a achar engraçado, não tem nenhum problema. Pode fazer a brincadeira, que é saudável. Só que essa mentira, se ela se tornar uma coisa desagradável para o outro, aí sim ela é um processo que faz o outro sofrer. Não é bom, não é legal pra ninguém. E para comemorar esta prática amplamente utilizada pela população, um dia especial foi criado. Há diversas histórias sobre o surgimento do dia da mentira. No Brasil, o lançamento do jornal A Mentira, em Minas Gerais, no dia 1º de abril, ajudou a espelhar a notícia da morte de Dom Pedro I. Fato que não era verdade, pelo menos não naquela época. Com exemplos como este, a mentirada se espalhou por aí. Em comemoração à data, teve gente que já pregou o susto em muitas pessoas. E eu liguei para o meu namorado e disse que eu ia terminar com ele. E ele ficou muito tenso. Daí, tipo, ele perguntou o que ele tinha feito. Daí eu disse que era o dia 1º de abril. Foi ano passado, que foi para os meus pais que eu estava grávida. Porque era o dia 1º de abril. Eu estava saindo da minha casa, aí eu peguei e falei para a minha amiga, sim, que a mãe dela tinha morrido num acidente. Daí, mas foi mentira, ela começou a chorar. É, e não tem jeito. Nem adianta disfarçar que não mente. Os especialistas sabem muito bem disso. Se falar que não mente, já está fazendo uma mentira. Porque, na real, todo mundo, sempre, uma hora ou outra, vai fazer a sua questão de mentira por uma possibilidade ou por outra. Uma coisinha leve, uma explicação não muito clara, vai levar ao ser humano, ele usa realmente desse recurso. E no dia da mentira, fica o alerta. Quem mente muito, pode ter um sério problema. Em alguns casos, a mania precisa de tratamento. Se isso se tornar uma questão contínua no casamento, por exemplo, ou para a noiva, ou para a namorada, você não quer dar de encontro com a realidade, a sua realidade. Aí, se torna doentia. Aí, precisa-se fazer uma terapia, uma necessidade de um tratamento para, justamente, a pessoa se dar conta de que isso vai trazer um transtorno sério. Mentirinha só de leve, né? Confira agora as manchetes que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta sexta-feira. G1, dólar volta a cair e fecha a semana em 1,612. UOL, suspensa a principal licitação anti-enchente do Tietê. Terra, dólar fecha o dia com a menor cotação desde agosto de 2008. Folha.com, ataque no Afeganistão mata ao menos oito funcionários da ONU. JB Online, Dilma supera a Lula e FHC em índice de aprovação, diz Ibope. Estadão, dólar comercial baixa a 1,61, menor valor desde agosto de 2008. O dólar fechou em queda e atingiu nova mínima em mais de dois anos e meio nesta sexta-feira. Depois de recuar 1,51% na quarta-feira, a divisa fechou na véspera em leve alta, mas voltou a cair no primeiro fechamento do mês de abril. A moeda norte-americana recuou 1,16% a 1,61% na compra e 1,612% na venda. Esta é a menor cotação desde o dia 21 de agosto de 2008, quando fechou a 1,611. Só esta semana, o dólar acumula queda de 2,89%. No ano, a baixa atinge 3,24%. Bom, e depois do intervalo, o presidente Dilma tem aprovação da maior parte da população brasileira, segundo pesquisa divulgada pelo Ibope. E veja ainda... Neste sábado, comemoramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, doença que afeta o desenvolvimento da comunicação e o relacionamento social. A Organização das Nações Unidas estima que 70 milhões de pessoas têm autismo. Entre as ações previstas para a data, a Defensoria Pública de São Paulo lança a cartilha Direitos das Pessoas com Autismo. A Informação das Nações Unidas monster ou Sentuciais Obrigado.